Bom, bom dizer que pra mim em São Paulo a melhor torcida é a torcida do Palmeiras, né? Sem dúvida nenhuma, é a torcida que grita os 90 minutos, mas a torcida do Corinthians faz uma diferença enorme também, né? Aquela torcida ali é uma torcida realmente diferenciada. Eu tive a oportunidade de jogar decisão ali, jogar jogos importantes ali contra o Corinthians, né? E realmente eles fazem a diferença.